o que é bom começando mais um reality show do motor boy daquele é modelão que fala nossa senhora e cortar a lombada pegou um pouquinho no canto da lombada se tá doido bombada alta da desgrama eu vou entregar agora rua santa angélica 285 logo ali chama motoboy tá como online na entreguinhas daquele modelo que fala né eu com duas eu conheço da santa angélica e outra lá nações nações e com o que é nem sei nem olhei aqui viu costa rica marcha né vamos que vamos daquele modelão de abençoe mais de trampo de hoje traguinha tá paga só deixar vazar vamos ver se eu lembro qual que é a santa angélica faz uns dias que eu não vou nessa rua aqui fazer entrega então vamos ver se é onde eu tô pensando que é lago alês são gabriel nossa dá um print editor droga é o braia cê é louco o ninho do touretto setinha para a esquerda o que eu tava reformando aqui em cima aqui vamos ver se ficou bom santa angélica não é essa santa meliana próxima à direita e esquerda santa angélica número 285 lá pra baixo ainda ave maria são germano e santa angélica aqui né eu vou botar um conhecimento da sua 285 lá em baixo agora só marcha que fala ai carai aqui ó apago só deixar e vazar e vai cortar o trерт com água tá vou até zingar né porque o gadozinho tá cara e aí 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 Pra Wanderlei Wanderlei aqui né? Tá, obrigado Dois anos depois Olha, podia ter virado ali já hein Dois anos depois o cliente saiu Ai grauzinho murcho Precisa ir lá no lote mandar uns treininhos Fica moscando aqui pra rua não Cê tá doido E é o seguinte Vai sair concurso pra guarda municipal de salto Ah cachorro Vai meter marcha né? Vamos fazer vai que cola Não que eu vá passar né? Mas vai que eu passe Quem não arrisca no petisco né? Imagina só Roninho soldado Chama O grau vai tá liberado tá rapaziada? Se eu pegar dando o grau vai tá liberado Vai ter que mandar um grau da hora Se eu mandar um grau murcho Eu vou ter o seu obrigado da multa Hahahaha Ai carai Esse cara é mau mano Marcha Vamos pra próxima Que depois da próxima é a próxima Rua Costa Rica Número Nossa Antes interditaram aqui Achei que tava arrumando as fotos Mas continua a merda Não sei porque que interditaram Olha a A buraqueira do caramba Ave Maria Aí não dá né pai Aí não dá né Marcha por nações agora Rua Opa Rua Costa Rica Cento e alguma Eita Cento e alguma coisa Ai carai Marcha no que é né cachorro do mangue Peguei um soluço agora Vixi Aí lascou hein Costa Rica cinquenta e três Chega bebê Vou botar online Online Nas entreguinhas Vamos que vamos Daquele modelão Por enquanto é só mais essa Daqui a pouco começa o almoço Aí o bagulho fica louco Aí um entrega aqui Outra entrega lá E o bagulho começa Fica louco E agora para onde que eu vou E agora para onde que eu vou Ai 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 Vou pela pista aqui mesmo Mais rápido Pode ser que seja um pouquinho mais longe Mas é mais rápido pelo menos Mas é mais rápido pelo menos Ai solucinho Pedanagem É mais rápido Marcha no que é Vamos ver os trampinhos aqui se não sei mais nada Por enquanto não Rua Costa Rica cinquenta e três Nações Chama bebê Vai tá online Online N9 Nas entreguinhas Até as seis hoje Sexta-feira até meia-noite Chama Ei busca do cifrão que fala né A entrega tá meio osso hein mano Podia dar uma melhorada Se comece de ano não foi muito bom de entrega não Entrega na Costa Rica depois vai pra casa né Porque não tem mais nada Em breve camisetas do canal hein rapaziada Assim que sobrar uma moedinha Vou mandar fazer mano Fazer uma arte bem daora Aquela camisa chave Tô pensando em fazer camisa pros motoboys também hein Chama que chama Daquele modelo que fala Costa Rica Eu vou reto ou ou viro Se não tá vermelho Eu espero ou meto louco Ah não Melhor vir aqui logo Porque vai abrir ali E vai demorar pra mim atravessar Vamos aqui pelo Planalto mesmo né Setinha para as direitas Gasolina sete real tá foda hein mano Motoboy não aguenta não desse jeito Tomara que essa entrega na Costa Rica Você já jogou rápido Porque a outra que eu fui ali e falava pra você Só por Deus viu Ixi Enquadrão monstro aqui hein Ave Maria Aqui ó Cê tá doido Encosta Documento habilitação se tiver impune já para o camborão Marcha no que é né Costa Rica ai essa daqui não que a dali é china na verdade costa rica é a próxima não é o guatemala próxima não é é é essa aqui é a guatemala mesmo motoboyzinho ruim de serviço em sei nem pra onde estou indo mais costa rica essa aqui só que aqui é o final da rua no começo vamos que vamos daquele modelão qual que é o número que eu já esqueci 53 é isso é isso mesmo copom 53 copiado qsl marcha e eu tô treinado já se eu passar no concurso da guarda lá tá ligado né tá ligado né steve é isso aí peixe marcha papinho de polícia aqui ó ai caralho se soluço aqui tá foda rapaziada e agora vai ou não vai vai e não pode ter dúvida se vai ou não vai ou vai ou não vai é mais ou menos desse modelo a igreja que ficou da hora é mano igrejona monstra e estamos chegando já logo ali costa rica 53 chama bebê e aí e aí cadê 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 a meia 3 aqui 53 só deixar e vazar também e aí e aí a gente tá certinho falou valeu ó e aí 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 e aí